Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo ator. Pra quem não me conhece, eu sou Noêmia Noronha e está começando mais um vídeo aqui no canal. Natal pra mim é um dia onde todo mundo se reúne pra comer bastante, trocar presente, gastar dinheiro com fogos, com roupa. Isso pra mim é Natal, entendeu? É um dia de lazer onde a família toda se reúne, parentes, todo mundo, saem se reunindo todo mundo, todo mundo, colega. Isso pra mim é Natal, porque antigamente eu achava que Natal representava o nascimento de Jesus, essas coisas todas. Na verdade, a Bíblia não relata o mês e nem a data que Jesus nasceu. Então tem como falar que Jesus nasceu dia 25 e dia 24, entendeu? Então tem um Natal como isso, um dia de lazer. Só isso, mais nada. Que Deus abençoe a sua vida. Oi, tudo bem, meus amores? Bom, eu vim aqui convidada pela Nô para estar falando um pouquinho sobre o Natal. Todos nós sabemos, nós que somos cristãos que servimos a Deus, nós sabemos, né, que Jesus não nasceu nessa data específica. Mas eu não vou estar abordando esse assunto aqui. Eu vou estar falando o que eu acho, né, o que é o Natal aos meus olhos, né? Então, o Natal, na minha opinião, é o momento o qual, né, as pessoas separam, vai estar, né, com as suas famílias, estar com os seus familiares, estar ali confraternizando. Às vezes, pessoas que você já não vê há anos. Aí você vem, traz para casa, aí fica ali todos reunidos. É uma comunhão, né? Aí fica todas as famílias, se juntam todo mundo. Então, no meu ver, na minha opinião, o Natal é algo que proporciona uma comunhão, entendeu? Com pessoas que você já não vê há muito tempo, pessoas talvez que você não fale tanto, que não tenha tanto contato. Então, o Natal, ele faz com que venha, né, todo mundo se unir e ali, né, com amor, com carinho, com alegria, estar, né, festejando essa data. Então, para mim, o Natal é isso. É, graças a gente, né, para quem não me conhece, meu nome é meu logo, correio do canal, por instante, sincero. Eu estou com esse cabelo aqui afavorante, mas eu vou falar rapidinho sobre o Natal e Jesus, né. Porque muitos, nós aqui do Brasil, principalmente, celebrando o Natal no dia 25, mas ele não nasceu no dia 25, mas é mais para celebrar, para representar o nascimento de Jesus. É esse o motivo, sabe, né, do Natal, assim, para nós aqui no Brasil. E o Natal e Jesus é uma coisa muito interessante, porque é, quando Jesus nasceu, é, ele veio um cumprimento da promessa do passado, cara, ou seja, nasceu com Jesus também, a salvação, a nossa salvação. Então, é muito interessante. E o nascimento de Jesus é o que foi prometido em Isaías 9, sabe. Então, o Natal é isso, o menino nasceu, como um filho, Deus, ele nos deu para nós, ele foi morto, foi crucificado, mas venceu a morte. E por essa morte, nós fomos vidas, nós fomos vitórias. Então, o Natal, ele não é só pernil, não é só um frango, não é só rabanada e pastel. Não é só você ficar sentado na sala, arrumado, vestido lá, sem que você vá para nenhum lugar. Não, o Natal é o nascimento de Jesus. É a representação da nossa salvação, que começou quando Jesus nasceu. Então, isso foi o meu Natal. É isso aí, valeu, galera. Fique com Deus. Gratidão. Fala, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Adibel, e para quem me conhece, é Adibel também. Desde já, quero agradecer a Noêmia pelo convite, e hoje eu estou aqui para falar para vocês o que significa para mim o dia 25 de dezembro. Bom, o dia 25 de dezembro, né, comemora-se o Natal, e todas as famílias se reúnem para fazer, então, essa comemoração, e muitas pessoas se esquecem que é o nascimento de Jesus. Então, fazem festa, reúnem toda a família e comemora, mas nem se lembram que é o dia 25 de dezembro, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Para mim, no meu ponto de vista, o nascimento de Jesus é a cada manhã. É a cada manhã quando nós podemos ter a oportunidade de abrir os nossos olhos, olhar para cima e dizer, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado, Jesus, pela oportunidade que tenho hoje de fazer a coisa certa, de renunciar ao meu eu, de fazer tudo diferente, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo seu Espírito habitar em mim, porque quando Jesus nasce dentro do nosso coração, nós somos uma pessoa melhor, nós somos generosos, nós somos umas pessoas bondosas, nós estendemos a mão. Isso é o nascimento de Jesus. Quando Deus enviou o seu Filho na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter essa oportunidade de transmitir esse sentimento de nascimento de Jesus dentro do nosso coração. Então, nós devemos fazer por merecer. Nós devemos, então, ser gratos a Deus. Deus, obrigado por ter enviado Jesus, por Ele ter nascido aqui nesta terra e por fazer diferença na minha vida, por ser influência no meu coração, por eu ser esta pessoa que sou e por cada dia tentar ser melhor na Tua presença, na Tua graça. Então, Natal, para mim, é isso. O Dia das Mães, todo mundo comemora um específico dia, mas Dia de Mãe é todo dia. Da mesma forma, eu acredito no nascimento de Jesus. É todo dia. Quando nós abrimos nossos olhos, Ele nasceu dentro do nosso coração. Porque o Espírito que existe dentro de nós, o fôlego de vida, é o fôlego do próprio Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus, e Jesus é o nosso intercessor, é o que nos dá livre acesso ao céu. Então, Natal, para mim, é isso. Natal não é comilância. Na verdade, Natal é todo dia, é o nascimento de Jesus. Muitas pessoas fazem o Natal girar em torno de um comércio. Mas, para mim, é isso. É todo dia. Obrigado, Deus, pelo Seu Filho, que fez a diferença na minha vida. É isso aí, galera. Eu quero agradecer desde já a vocês e fui! Tchau, tchau! Feliz adversário! Vem fazer essa paiassada hoje. Hoje! De outra baiana. O que que tem? De outra baiana. Afinando a horta. Hoje que eles vêm fazer essa paiassada comigo. Hoje, Noemi. Pede uma dessa. Já passou o aniversário. É muito importante. Você está baiano. É muito importante. Aí eu mato. Não está importando, não é? Não! 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 Amém?